Música Estado, República, Cuba, Caracapé, Formação, Bajonolista, Cira e Timor-Leste Música Quintané, Embaçadora Cuba e Timor-Leste, Alina Aldama Ines, Açorumalo, secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito Dias Jiménez, Açorumalo, que apoia o cira e o setor de comunicação social Timor-Leste Açorumalo, Embaçadora, Neto, Timor-Leste e Cuba, Anessa, Nação Amigo Também, a cara que apoia o jornalista cira, Nófense, Cira Seluc, Lígula, formação e capacidade de juventude sirneia Que ha tenido a amabilidade de recebernos no dia de hoje Para comentar com ele as possibilidades que tem Cuba Também no sector da comunicação, especificamente da comunicação social Para unir fuerzas e hermandade E que, uma vez mais, nossos irmãos timorense e cubanos Estén juntos na formação de recursos humanos É uma possibilidade que Cuba ha designado, que ha mostrado Para que também nos meios de comunicação, no estúdio de informação De um profissional que atenda a atenção ao área social do país Tenha melhores condições e melhores conhecimentos Para brindar a informação clara, precisa e transparente Ao governo, ao país, ao mundo sobre Timor-Leste Sekretário Estado de Comunicação Social, Espiritu Dias Jimenez Hato agradecimento da vontade de que o diplomata cubana Nó espera que até que o que o apoio Bela desenvolveu diakliutan setor comunicação e rai laran Ia encontro irenei, cunha e tuan conabá Hanoin balongusi, governo Cuba Atubele, formação, capacitação Para colegas e jornalistas NBQ, Hakara, Atubá, reta formação Ia Cuba, lindui a área de comunicação social Também, tuira embaixadora Nação Timor-Leste, nação Cuba Sempre sai amigo Cria amizade NBQ, Leurona E precisa preparar jovens Ia área de comunicação social Atubele, Timor-Leste Nação Timor-Leste, nação Informação Timor-Leste, nação Cuba E nós, quando não é, Cuba Informação de Cuba, nós pelação Timor-Leste Também, eu sou embaixadora Mas, a minha colega e tuan E também, a relação com a formação Ia instituto Ia instituto O governante afirma que a equipe técnica do CISECOMS, no Embaixada de Cuba e Timor-Leste, se coopera com o que resulta acordo com o Ida e a Tempo-Badac. Agostinho da Costa, Romalo Neves, Xiamen.